Olá, umas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre uma indiana que tinha 72 anos e teve um filho Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar Eu sempre deixo aqui embaixo, na emboca de informação, vários links sendo que um deles é um método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Será que existe algum nismite de idade para uma mulher ter filhos? Atualmente, não. A gente sabe que com o avanço da tecnologia, as mulheres podem ter filhos quando elas quiserem Podem congelar os seus óvulos e depois dos 40, se quiser ter filho, vai ter lá bonitinho os seus óvulos congelados E hoje eu vou falar sobre a história de uma indiana que tinha 72 anos quando deu a luz ao seu primeiro filho O marido dela tinha 79 anos. Eles estavam com a idade bem avançada, mas tinham um grande sonho aí de ter um filho O casal precisou passar por três rodadas de fertilização in vitro até que eles tiveram sucesso aí e conseguiram ter um bebê Claro que muita gente pensa assim, ah, mas eu não quero ter filhos tão velhos porque aí não vou ter a força física mais para cuidar de uma criança Ou posso morrer e deixar uma criança pequena A real é que isso é muito particular, né? Muito singular, não tem como a gente palpitar em relação às atitudes das pessoas e as decisões delas Tem muita gente que pensa que não é muito legal ter filhos em uma idade mais avançada porque você pode morrer E aí a criança não vai ter aí com quem ficar, né? Vai ficar desamparada Só que se a gente pensar por esse lado, um pai jovem também pode morrer, certo? Né? De um acidente, alguma coisa assim É claro que quando você tem uma idade muito avançada você tem que deixar um plano B E se eu falecer, quem vai cuidar do meu filho? Eu acredito que eles tenham pensado nessa questão, afinal eles estão no final da vida, né? E a gente não pode ter filho só por um desejo Ah, eu quero ter um filho, eu tenho um desejo Não, você tem que pensar que a outra pessoa, ela vai vir ao mundo e ela vai precisar de cuidados Não só o seu desejo basta e sim se você de fato vai ter condições de cuidar dessa criança E essa história é interessante porque a mulher hoje em dia devido ao mercado de trabalho Ela acaba tendo uma maternidade mais tardia e cada vez mais as pessoas vão tendo menos filhos E filhos assim, numa idade mais avançada Então é possível, pode acontecer, muitos mulheres dizem Ah, ele tem 40 anos, será que vai dar pra ter filhos? E dá sim, hoje a medicina está bem avançada nesse sentido Essa mulher hoje é considerada a mãe com a idade mais avançada do mundo Ela está aí em vários noticiários E eu quis trazer essa notícia para a nossa reflexão Uns eu sei que não teriam filhos nessa idade Outros teriam É importante a gente respeitar a decisão do outro Mas é importante também a gente levantar essa reflexão Quer ter filho mais velho, a pessoa é livre para ter Mas pensar em um plano B caso ela faleça Porque 72 anos querendo ou não já é a parte final da vida Mas com certeza ela tinha muita vontade de ter filho Para tomar essa atitude Tentou várias vezes, tentou por 3 vezes A fertilização in vitro, enfim E vocês de casa, o que você acha disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no Youtube E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui E inscrever-se Apenas um clique você já está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante Fique na paz e até a próxima Tchau